Então, olha só, no inglês a gente fala, eu sou 15 anos velho, né? Olha que coisa engraçada aqui, ó. Então, eu não falo, eu tenho 15 anos de idade, eu falo, eu sou 15 anos velho. Então, às vezes a gente quer falar, eu tenho 15 anos, né? A pessoa fala assim, ó, I have 15 years. Olha só, I have 15 years. Isso aqui não pode, tá bom? Então, olha só, eu tenho 15 anos, I have 15 years. A gente não pode falar dessa forma. Eu vou falar, I am 15 years old. Olha só, I am 15. Geralmente, eles não colocam years old, tá bom, pessoal? Eles podem falar, I am 15, ou I am 15 years old. Então, se você gostou dessa dica e quiser aprender muito mais, nós temos aulas gratuitas do projeto Percação Medo de Falar Inglês. Toda terça e quinta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília. Clica no link e se cadastra para receber a programação das nossas lives, além de receber nosso material bônus e book. Porque ainda não sou fluente mesmo morando no exterior. Guia definitiva para brasileiros aprenderem inglês. Desafio de inglês de 4 semanas. E o nosso card de metas.